Um homem de 39 anos, ele foi assassinado com golpes de faca no estado de Apixaba. Segundo a polícia, a vítima era da cidade de Patinga e a suspeita do crime é a mulher dele. A ação criminosa foi registrada no distrito de Itaoca, conheço demais lá, lá em Cachoeira do Itapemirim. A Gisele Ferreira tem os detalhes desse crime que envolve o patinguense, né? Boa tarde pra você, Gisele. Oi, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A vítima deste caso é o Irineu Luiz dos Santos, de 39 anos. Ele morreu após ser atingido por uma facada no peito. Este fato foi descoberto na madrugada de domingo. O Irineu, apesar de estar morando em Itaoca, em Cachoeira do Itapemirim, ele é natural de ir para a Tinga. E a principal suspeita por este crime é a companheira dele, Nico. A polícia militar informou à imprensa capixaba que o casal brigava muito, eram constantes brigas e que o homem, inclusive, já tinha passagem pela polícia pela Lei Maria da Penha. E na noite de sábado, eles entraram em um conflito, mais uma briga e a mulher o golpeou com uma facada no peito, acertando diretamente o coração do homem. Na manhã do dia seguinte, ela mesma chamou a polícia, o homem já havia morrido, ela mesma chamou a polícia e foi encaminhada para a delegacia de polícia civil. O casal tem filhos, tem dois filhos dela, um menino e uma menina entre 7 e 10 anos, eles ficaram sob a guarda do Conselho Tutelar. Agora, Nico, há uma outra versão para essa história. Uma familiar, uma parente do Irineu, contou o seguinte, que o casal morava em Itaoca desde meados do ano passado e que era ele quem queria separar da mulher e ela não aceitava o fim da relação. Inclusive, de acordo com essa parente do Irineu, ela teria já o agredido com uma facada em uma outra circunstância. E que este seria o segundo relacionamento do Irineu. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. É um problema familiar, um pouco diferente do que a gente tem acostumado a falar aqui, né? Dessa vez há uma inversão, né? O homem é que quer separar e a mulher não se conforma. Comumente a gente trata aqui o contrário, né? A mulher quer separar e o homem quer tomar posse, né? É, que coisa, né? Que coisa.